Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série completa de Sonic Frontiers, beleza? Bom, caso vocês não tenham reparado, galera, sim, eu de fato fiz uma pequena mudança de visual aí no nosso querido ouriço azul favorito, que no caso são as botas dele, né? Eu consegui adquirir aqui as botas do Sonic Adventure 2, que no caso são as botas que o próprio Sonic usa lá, especificamente para deslizar em corrimões com mais facilidade, tá? Basicamente essa bota aqui, qualquer um de vocês que tem o game podem obter simplesmente assinando a Newsletters do Sonic Frontiers, que inclusive eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição caso vocês queiram obter esse item, porque, bom, é de graça, né? Só você assinar que aí você vai receber o código por e-mail, resgata na Steam e acabou, você pode colocar ela a hora que você quiser. E olha que estiloso que o nosso querido Sonic fica, né? Bom, retomando aqui a história do game, tá? Eu vou interagir com o Knuckles aqui, porque atualmente estamos tentando resgatá-lo, só que como eu acabei pegando bastante medalha no final da parte anterior, vamos resgatá-lo aqui, porque acho que chegou a hora, né, senhoras e senhores? Vamos dar umas medalhinhas de primeiro lugar aí, porque afinal de contas ele merece, né? Nosso querido Knuckles aí precisa de um pouco de amor, né? Vamos ver como que vai se desenrolar a história dele. Vamos lá. O que é isso? Que carinha é essa, Sonic? Oxi! Tá com uma cara de quem vai tirar um sarro do coitado do Knuckles, velho. Pronto. Problema parcialmente resolvido. O que é isso? 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 O que você está fazendo tão longe de casa? Eu estava investigando algumas ruínas estranhas quando eu fui transportado aqui. E então eu fui caído. Nunca um momento brilhante com você. Só me traz à velocidade. Escute, me ajude a encontrar a Esmeralda Chaos, para que eu possa lutar com alguns robôs grandes. Você será livre e voltar para guardar a Esmeralda Esmeralda em não tempo. Parece um plano. Esse encarado dos dois é muito bom, velho. Ah, tá, ok. Liberamos agora mais habilidades, como eu havia previsto na parte anterior, né? Perfeito, já conseguimos agora o par com forças diferentes obscuras. Vamos dar uma conferida aqui, porque eu estou curioso para saber o que a gente liberou, né? Chute ciclone. Segure X durante um combo. Não, espera aí. Eu estou... Ah, não. Isso aqui a gente já liberou automaticamente, no caso. Ah, tá. Eu achei que era uma nova árvore de combate. No caso, isso aqui é só um combo. Tá, beleza. Ok. Justo. Aproveitando aqui que eu já estou com 30 pontos de habilidade... Vamos liberar... Eu quero tiro teleguiado, velho. Pressione RT no ar, mais X no ar. Beleza. Vamos fazer a boa aqui. Vamos ver como é que funciona. Ah, tá. Calma aí. Caraca, velho. Ok. Isso parece que faz um estrago no inimigo, né? Vamos ver se de fato... Sempre aperto o botão errado aqui, velho. Vamos ver se de fato vai ser isso mesmo, senhoras e senhores. Beleza. Maravilha. Acho que agora a gente já está forte o suficiente para tancar qualquer coisa, né? E eu estou curioso para ver isso aqui também. Segure X durante um combo. Ok. A gente vai testar isso aqui na prática com alguns inimigos. No caso, acho que eu vou fazer com você mesmo, meu nobre. Pega aí. Ah, não. Isso aqui é uma mola. Ou não. Caraca, velho. Olha o tamanho do combo, velho. Meu Deus. Ah! Então era um inimigo mesmo. Você matava ele dando um super pisão na mola. Você literalmente tem que quebrar a mola. Beleza. Maravilha. Oh, meu Deus. Esses inimigos aqui são chatinhos, hein? Calma lá. Droga. Cara, esses bagulho aqui é complicado. Calma lá. Bom. Toma. Ah! Eu preciso de uma estratégia melhor para derrotar esses caras, porque eu estou sentindo que isso aqui não é o bagulho certo que eu estou fazendo. Pera. Ou eu posso fazer assim, né? Também resolve boa parte do problema, né? Assim, pelo menos, eles não conseguem usar o escudo. Pelo menos até o presente momento. Acho que eles só usam se você estiver muito perto deles. Ok. Usou. Tá vendo? Beleza. Pegamos mais uma medalha. O bom é que pelo menos a derrota de inimigos é bem, no caso, incentivada aqui, né? Porque você também libera aí as importâncias de derrotar inimigos. Não é só uns malucos jogados no mapa, né? Você tem que explorar um pouco de tudo, literalmente. O que temos aqui? Parece um canhão gigante, irmão. Eu estou sentindo que realmente é isso, mas enfim. Dá para a gente subir ali? Eu estou sentindo que dá para fazer isso também. Vamos escalar na... Opa! Temos mais moeditas roxas. Inclusive, vocês me corrigiram. Na parte anterior onde a gente pescou com o Big, aqueles são os portais roxos, né? Então, no caso, as moedas servem exclusivamente para a gente pescar, velho. Menos mal, mano. Então, quer dizer que a gente já está bem aqui para pescar bastante, velho. Ok. Para onde vamos agora? Temos um corrimãozinho aqui. Ok. Esse era o maluco que estava no mapa, né? Será que eu quero enfrentá-lo agora? Não sei. Acho que eu vou vir para cá primeiro. O que é isso? Caraca! Eita, peste! Pera aí, eu não salvei os bichos? Nossa, eu fiquei muito confuso, velho, sobre o que aconteceu. Aquilo lá era... Eu precisava encostar nos bichos ou será que eu já salvei eles sem perceber? Não sei. Vamos lá de novo. Ah, eu acho que eu salvei eles, né? Ok. Menos mal. Será que eu consigo chegar ali, cara? Estou sentindo que tem coisa boa ali. Vamos tentar. Ah, consigo sim. Beleza! Maravilha! Agora, ó... Corridinha na parede! Correu como um louco! Vamos para cá! Beleza! Ó, manobrinha aqui para a gente upar mais rápido. Beleza! Maravilha, senhoras e senhores. Já estou aperfeiçoando muito bem esse game. Inclusive, esse jogo em questão... Eu senti muita... Eu estou sentindo muita falta de jogar ele nos momentos que eu não estou jogando, velho. Isso é perigoso, porque eu acho que eu estou ligeiramente viciado no game. Isso aqui solo maluco, viu? Isso aqui dá um estrago desgra... Opa! Mais uma medalha. Muito obrigado, ordenada. E aqui, o que temos? Tem alguma coisa para liberar mais o mapa? Ok, praticamente tem. Use a paragem. Usar paragem? A paragem... Espera aí, espera aí. O que eu tenho que fazer? Como é que eu uso a paragem? Atingir as balas de energia uma vez. Pera aí, eu... Não é possível que você... Eu acho que é só bater, né? Paragem? Não, não é só bater. Ah, tá. Calma lá, calma lá. Tá, eu tenho que apertar o R1 e o L1 ao mesmo tempo. Eu nem conhecia essa técnica. Eu não lembro de ter usado nas outras partes. Mas ok, vamos aparar então. É tipo um counter isso? BABRO, velho. Ok, isso vai ser interessante. Isso aqui é para refletir ataque inimigo? Será também? Eu juro para vocês, eu não tinha aprendido isso até então. Eu acabei de aprender. Ok, liberamos aqui a primeira parte do mapa. E já estou vendo uma esmeralda azul ali em cima, irmão. Beleza. Ó, tem uns otários aqui, velho. Deixa eu tentar... Ah! Ok, estou com... Nossa! Eu fiquei super rápido. Gotta go fast, mano. Espera aí, espera aí. Vem cá, amiguinho. Vem cá, me ataca, me ataca. Não, não assim. Eu não queria que você me atacasse literalmente assim. Faz diferente? O que faz o Y e o B? Bom, eu não sei o que faz o Y e o B, mas eu vou tentar apertar agora. Vamos tentar aqui. Vem cá, meu nobre. Caraca! Eu tenho que fazer isso mais vezes, senhoras e senhores. Eu definitivamente preciso fazer isso mais vezes, viu? Porque olha... Vou falar para vocês. Tem umas habilidades aqui muito mais úteis do que a gente... Vou tomar tiro, vou tomar tiro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ok, mais uma medalha. Quanto mais medalha... Opa! Tem um terrenozinho aqui em cima. Bacanudo. O que é isso? Uma caverna? Não. Uma pena que não. Ok. Pop-in aqui, para variar, né? Eu nunca sei se é pop-in ou se é pop-out, gente. Acho que é pop-in, né? Pop-in está aparecendo. Pop-out está... Parece aquela janela lá de navegador de Windows XP que fica brotando na sua tela, mano. Bom demais. Saudades. Saudades de pegar vírus no PC a cada link que você clica. Ok, temos uma esmeralda, só que a gente precisa de seis chaves para acessá-la. Bom, tudo bem. Pelo menos a gente já sabe onde está, né? Inclusive... Ah! Temos um oásis aqui. Ah! O maluquinho aí, manobre! Eu sei que você dormiu bem, mas agora faz a boa, por gentileza. Sim, eu preciso da sua ajuda. Por favor, libere, velho. Eu preciso upar para caramba agora. Potência do 22 ao 24. Ok. Já é um avanço. Já é um progresso. Ahn... Não. Está safe, mano. Está safe. Pode descansar. Fica de buenas. Opa, calmou. Ah! Inclusive... Achei mais uma chave. Nice! Maravilha, velho. Inclusive, teve um comentário que me falou para tentar fazer o símbolo do infinito com essa habilidade. Vamos ver o que acontece. Ah! Eu acho que entendi. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser? Caraca. Pô, ele deu uns rings muito melhores, cara. É, esse... Esse aqui saiu meio errado. Deixa eu tentar fazer mais certinho. Será que você só consegue fazer uma vez a cada rodada? Tudo bem. Vambora. Não sei por que meu turbo está infinitizado agora. Ok, foi de comes e bebes. Beleza. Eu já tinha subido aqui, né? Já, já tínhamos. Acho que foi esse maluco que mirou na gente, inclusive. Ok, vamos dar uma passeada nesse mapa maravilhoso. Ah! Peraí, tem coisa para fazer aqui? Eu não lembro de ter subido aqui, mas... Tudo bem. Agora a gente subiu. Não tem... Tem alguma coisa. Tá, vamos aprender... Vamos aprender a... Fazer a boa... Tá, eu acho que eu já entendi. Isso vai ser complicadinho, velho. Eu preciso acertar os corrimão. Tá, já entendi. Já entendi os memes. Calma, calma. Vamos de um lado para outro. Droga! Eita, péssimo. Será que eu preciso acertar? Ah, eu preciso acertar essas partes azuis. Tá, pelo que entendi, eu preciso iluminar todos os corrimãos, né? Os corrimãos é complicado, né, Gabs? Os corrimões. Nem sei se esse é o certo, mas tudo bem. Eu falei. Ah! Calma, calma. Mas tenha calma, Gabs. Beleza. Nossa, só. Que combo delícia, velho. Que combo delícia, velho. Nossa senhora! De primeira, cara. No primeiro combo, velho. Mano... Quando você começa a mesclar os combos é muito louco, cara. É muito satisfatório. Muito mesmo. Ok, pegamos mais uma engrenagem. Dá pra gente acessar duas áreas novas com essas duas engrenagens que temos. E aí, meus nobres? Vem em mim aqui. Tá, tô vendo coisa ali em cima. Como é que será que eu chego lá? É bem alto, né? Opa! Ah, eu achei que ia conseguir burlar o game, mas foi mais fácil do que eu imaginava. Não, eu já fui ali, na real. Ok, nice. 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 Caraca, eu tô muito alto. Eu já tinha vindo aqui, mas tudo bem. Não custa fazer isso de novo, né? É, eu já tinha vindo aqui definitivamente. Ok. Deixa eu ver pra onde que eu vou, cara. É muito má... Ali o oásis. Eu tava procurando aquele oásis. Quero muito ver o que jobs tem lá, velho. Pera, pera, moço. Pera, pera. Eu quero acertar as bexigas. Por quê? Sem motivo. Droga. Tudo bem. Vamos pra lá. Ah, eu não quero derrotar esse baby shot. Ah, tá. Ok. Beleza. Eu acho que eu agora... Talvez eu consiga derrotá-lo com mais facilidade e agilidade. fazendo essa mescla deliciosa de combo que eu tô fazendo. Vamo, meu nobre! Uh! Eu acho que não é o mesmo, né? Afinal de contas, eu acho que você não precisa derrotar mais de uma vez os bichos, né? Vamo lá, quick time. Segura! Segura, peão! Uh! Nice! Já vou ficar apertando o botão de soco, soco, bate-bate aqui, ó. Pra dar a primeira oportunidade de assolar esse desgramento aqui. Tá chegando. Acho que é agora. Ou agora. Ou agora. Agora, agora, é agora. Confia. É agora. Meu Deus! O bicho não para, velho! Agora vai. Caraca, Sony. Vai! Isso, garoto! Vou assolar esse desgramento aqui de uma vez só, velho. Cara, mesclar combo. Não tem coisa melhor do que mesclar combo nesta delícia, irmão. Ah, tá. Achei que você não ia me dar nada. Eu já ia ficar muito triste, muito chateado e ia chorar muito, cara. Ok. Eu já tinha vindo aqui? Não. Não, já tinha sim. Já tinha sim. Beleza. Cadê o oasis que eu tinha achado? Ali. Eu quero oasis. Tô com sede, mano. É muita areia, muito deserto pro meu gosto, velho. Fazer mais um... Mais um infinite além aqui. Só pra pegar uns anéis. É bom que acho que meio que você pode ficar fazendo isso infinitamente, né? Pode ficar farmando anéis a... Ok, eu não vou questionar. Não vou questionar. Vamos lá, galera. Mais um desafio. Plataforma. Pulou. Voou. Perfeito. Inclusive, na data que eu tô gravando esse vídeo, no caso no dia 11, parece que saiu um patch de melhorias. Tipo... Pô, que bom que eles estão atualizando o jogo com bastante frequência, né? Considerando que o jogo tá dando que falar pra caramba, né? É bom ver que eles estão, tipo, tentando melhorar ainda mais o jogo, aos poucos, tá ligado? Mas, assim, pelo produto final, assim, logo de início, tá ligado? É meio estranho falar meio produto final logo de início, né? Tipo, desde o início eu já tô gostando bastante desse game, tá ligado? Então, eu honestamente não tenho muito o que reclamar. Mas, quanto mais melhoras, melhor, né? Afinal de contas. Ok, beleza. Chegamos no oasis aqui. Será que eu vou poder pescar com aquele puta? Nossa, essa aqui tem que causar dano, velho. Caraca! Não deu? Deu? Ah, deu. Era 50, velho. Caraca, eu fiz 500, mano. Pô, muito, muito easy, muito easy, cara. Tá muito easy pra mim. Ok, liberamos uma boa parte do mapa aqui. É bom que dá pra ver até as medalhas marcadas no mapa, né? Isso vai ajudar bastante a gente. Na hora de explorar e tudo mais, vai ser muito útil. Opa. Temos mais coisinhas para cá. Já tô vendo mais uma medalha lá. Opa. Vamos lá, Sonic. Escala. Escala com destreza e maestria. Não desgraça. Isso. Pronto. Corre. Mais fácil. O Sonic não se dá muito bem andando não, minha gente. Nossa! Quase peguei, cara. Tudo bem. Eu não vou burlar dessa vez. O que é isso? As plataformas vira... Não! As plataformas vira escada, irmão. Mano, é muito legal ver um jogo do Sonic com, tipo, atmosfera de tempo dinâmica, tá ligado? Que você vê amanhecendo e anoitecendo, assim, em tempo real. É muito bacana. Dá muito... Dá muito mais riqueza ao mundo, tá ligado? Mais maravilha. Perfeito. E agora? Já tinha vindo pra cá? Acho que não, né? Não. Definitivamente não lembro de ter vindo aqui. Nossa, eu tô explorando isso aqui como um parque de diversões, irmão. Salve, Knuckles! Como é que você tá, meu nobre? Nem te vi por aqui. Tinha um baú do tesouro lá no oasis também, que eu vou ter que revelar depois. Mas, enfim. Dá-lhe as medalhas pro nosso querido Knuckles! E vamos ver o que vai desenrolar aqui. Essa música tá maravilhosa, inclusive. Você está navegando a isla como é nada. Oh, não. Vê, quando eu interrogo com essas coisas marcadas com esse símbolo, eu automaticamente aprendo a lei da terra. É como se a isla está brilhando um sinal de GPS no meu cérebro. É muito legal, certo? Eu tenho certeza que isso é o que os antigos fazem também. Eu pergunto o que esse símbolo significa em sua língua. Bom, a gente vai ter que reaprender, né? Ok, beleza. Vamos fazer a boa aqui. Fazer a revelação da caixinha surpre... Meu Deus! Medalha, medalha, medalha! Pisou. Veio aqui. Eu imaginei que eu tivesse que pisar mais de uma vez. Eu imaginei. Eu tenho experiência nessas coisas, gente. Confia no pai, velho. Mais um coração e mais parte do mapa liberado também. Ok. Caraca, quanta medalha, irmão. Too much medal. Ah, eu vou provavelmente precisar em alguma outra fase daqui a pouco, cara. Vou pegar mais uns copos aqui. Ah, ok. Temos uma parte aberta. Nossa, eu tô me lembrando um pouco de chamar de Sonic Enlisted aqui. Essa atmosfera mais desértica, tá ligado? Pelo amor de Deus. Bom, mano. Quebrei a defesa. Ah, é só quebrar a defesa dar um golpe, velho. É fácil. Eu não vou deixar todos esses prêmios e recompensas passarem despercebidos, né minha gente? Vamos fazer o bagulho correto agora? Vamos. Beleza. Ae. Satisfatório demais, irmão. Cara, eu gostei, tipo, que tem várias maneiras criativas também de você derrotar os malucos. Esse aqui é muito criativo, velho. Apesar de ser bem fácil, né? Não tá difícil o jogo até agora. Tá bem fácil. Ok. Mais medalhinhas. Não dá pra voar lá, não? Eu não vi isso não, né? Deixa eu dar uns... Ah, é. Eu queria voltar naquele oásis, né? Pra pegar o que eu perdi ali. Mano, olha que satisfatório, velho. De drop e dashzinho. Que bacana. E é meu nobre. Vamos revelar esse escudinho aí. Nice. Maravilha. Quanto mais pontos de experiência, melhor. Porque os últimos... Caraca. É muita coisa. Ok. Eu já fui ali pra cima, mas... Eu tô vendo alguma parada ali que eu não tinha visto. Vamos aproveitar. Ó. Ó o grindzinho no tênis novo. Que estiloso, velho. Ó. Massa demais, cara. Pra onde que a gente vai aqui? Opa. Estou sentindo cheiro de segredos. Estou muito alto, cara. Agora eu tô... Eu vou pra mais alto ainda, se pá. Ah! Droga, não deu certo. Droga! Não consegui. Bom, vamos seguir o fluxo aqui. Seguir o flow do momento. Tá, voltamos pro oásis. Cadê aquela caixinha de recompensa que eu vi? Tava aqui, né? Era aqui. Boa, Sony. Essa aqui eu vou ter que ir com mais calma. Sem muita empolgação. Pegar bastante medalha. Vamos lá. Opa! É meu nobre! Pô, me dá mais poder. Ahn... Vou aumentar a capacidade de anéis, porque isso tá acabando... Se... Se tornar mais útil do que já era, velho. Revigorante, perfeito. Já foi? Caraca, mano. Ele demora pra upar as coisas, né? Beleza. Não tem problema, não. Mais um prêmio pra nós aqui. Ok. Mais uma chave de portal. Vou pegar esses malucos aqui, que temos aqui também. Opa! Não, aqui eu já tinha vindo. Eu já tinha vindo aqui. Tá safe. Ahn... Bom, se aqui tem anel, significa que eu não vim ainda, né? Deve ter uma mola aqui. Tá. Conhecedor de Sonic, gente. É isso mesmo. Vocês com certeza também pegaram que tinha uma mola lá, né? Ai! Viramos o Super Sonic Chipudem, mano. Agora vai ser bom, mano. Não, volta, Sonic. Volta, pelo amor de Deus. Volta. Volta que você precisa usar o Light Speed Dash aqui, mano. Ok. Ok. Nice, garoto. Continua assim. Continua assim que você tá orgulhando o Steel, mano. Voltar pra lá. Opa! Você tá abusado, né? Toma na cabeça. Otário. Give me a heart. Give me a coração. Thank you. Ok. Nada pra cá. Nossa, velho. O Sonic vai muito rápido com isso aqui. Eu perco até o rumo, cara. Eu perco até o rumo de tão rápido que ele vai. Mas, ó. Eu vou destruindo tudo que eu venho pela frente, minha gente. Porque, se não, né? Se não, a gente não consegue liberar os premiozinhos, mano. Eu perco até o rumo de tão rápido que ele vai. Ahn... Pra cá eu já tinha vindo, né? Acho que já... Acho que já tinha vindo aqui. Lugar... Ah, não. Não tinha, não. Pelo visto, não. Não, porque pegamos mais uma medalha agora. Perfeito. Tem um coco aqui no meio? Tem um coco aqui no meio? Esse bicho tá escondido demais, hein, rapaz? Ok. Vamos prosseguir aqui. Mano, eu preciso definitivamente achar mais uma fase de cyberspace pra pegar mais umas chaves. Mas eu não tô achando nenhuma aqui, cara. Preciso focar em achar o front. É porque eu me perco tanto nesse mapa, gente. Porque eu acabo fazendo um pouco de tudo, velho. Beleza. Pegar mais anéis. Não que eu precise, mas... Dane-se. Eu quero. Opa. Desceu, dropou. Mais uma fruta de defesa. Mais uma medalhinha. Vamos subir mais pra cá. Que temos aqui. Tô ouvindo uns cocos aqui chorando. Ah, tá aqui, ó. Tá fácil, mano. Eles tão só brincando na pedrinha aí. Eu tô com medo da quantidade que você precisa pegar desses bichos, mano. Porque deve ser muito. Deve ser muito, cara. Ok. Tá nice. Mais uma medalhinha bárbara pra nós. Vamos dropar fazendo manobra. Estilosa. Temos mais um tesourinho. Nossa senhora. Tá muito rápido. Tá muito rápido. O cara go fast demais, mano. Aqui, achamos. Beleza. Achamos. Eu só espero que seja coisa boa. Tipo uma fase de pesca. Shippuden, mano. Tá. Parece que não tem... Ah, tem mais uma medalha ali que eu esqueci. Olha só. Tomar cuidado pra não esquecer essas medalhinhas, cara. Não, não quero voltar, Sonic. Por favor. Faz a boa. É sobre isso, né? Tudo bem. Eu voltei aqui com potência e força total. Então... Vamos lá. Vamos entregar essa engrenagem e vamos ver o que a gente vai liberar. Qual fase que vai ser, né? Será que vai ser a minha Starlight? Poderia ser, né? Poderia ser uma Starlight Babra, né? Por que que tá dando um aviso, uma notificação ali? Ah, tá. Não quero liberar esse poder. Eu achei uma bosta esse poder, honestamente. Vamos lá, então. Missão de Cyberspace. Let's go! Aproveitando que eu vou pegar essas chaves, eu acho que eu já botei chaves o suficiente pra pegar a Esmeralda Azul. E aí, com isso, a gente já pode prosseguir pras outras, né? Então tá uma maravilha. Isso aqui tá uma delineada. Cara, esse jogo tá fio e delicioso. Meu Deus! Obrigado, jogo, por me ensinar. Agora isso! Pancada Fatal. Adorei o nome, inclusive. Pancada Fatal, mano. Então eu tenho que... O bom é que, tipo, parece que o tempo de parry é bem grande, né? Nossa Senhora. Oh! Oh! Shunan! Shunan! Shunan do Sonic Unleashed! Shunan, cara! Oh, a música! Ai! Ai, ai! Calma, calma. Aqui, eu já tô... Eu não sei se é impressão minha, mas parece que o Sonic, ele tá mais... Tá mais flutuante, tá ligado? Parece que realmente a física mudou aqui. Nessa última atualização. O Sonic parece flutuar mais, tá ligado? Oh! Oh! Mano, é Shunan, velho. É muito Shunan isso aqui. Até os inimigos dentro dos bagulhos ali, velho. Igualzinho Shunan, gente. Eu amo Sonic Unleashed, gente. Bom saber que tem muita... Muita referência ao game aqui, velho. Muitas homenagens babras. Tem nada aqui? Não, né? Oh! Não! Não! Ah, que sacanagem, velho! Não, mano. Não é possível, velho, que isso aconteceu, velho. Nossa, mano. Caraca... Nossa! Oh! O boost tá indo muito mais longe agora, cara. Vocês perceberam? Olha! Ele dava só um boostzinho de nada, cara. Agora ele tá indo muito longe, velho. Vou precisar me recostumar com isso, game. Aí é sacanagem, mano. Vamos lá. Vamos tentar fazer mais um desempenho exemplar. Ok. Vamos tomar cuidado com esses inimigos, que eles estão bem malditos com o meu gosto, hein? Direto. Tomar cuidado com esse otário babaca. Ok. Mais abelhas. Uh! Uau! Fino, fino. Desempenho fino, meu Deus. É, só faltou tudo. Ok. Tem que terminar com 30 anéis. E concluir em menos de 55 segundos. Vamos lá. Eu preciso dar chaves. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Todos atentos olhando pra TV. Ok. Os Red Ring eu não vou nem mais focar. Merda! Vamos lá. Será que eu consigo 55 segundos, pelo menos? Tá. Ok. Ok. Tem uns atalhos muito bons aqui pra nós, velho. Tipo esse também. Caraca, mano. Os atalhos são muito absurdos, velho. Ok. O tempo a gente já conseguiu. Rank S foi fácil. Tá. Vai dar pra brincar muito mais. Muito mais. Vai dar pra brincar muito mais com essa física alterada aqui do game. Vai dar pra brincar pra caceta, irmão. Olha. O Sonic vai que nem um louco, velho. Amor. Calma, porque eu não posso perder praticamente nenhum anel aqui. Os números de anéis são bem limitados. É, deixa eu pegar mais uns anéis aqui. Só pra garantir. Ah, se bem que ali na frente eu vou pegar. Então, se dane. Não! Sonic, você é burro, cara! Ah, o que que você fez? O que que você fez, mano? Na verdade, eu controlo o Sonic, né, gente? Então vocês já sabem quem culpar por isso, né? Eu aperto o botão errado. Vamos tentar de novo. Ó. Eu tô... Eu descobri uma técnica muito boa pra você ir extremamente rápido, tá? Segura o bolinha quando você for dar o stomp, cara. E aí no segundo salto, olha só. No segundo salto, você pega, dá um boost. Segura o bolinha, dá outro boost. Não! Sonic, seu burro! Burro pra caceta, mano! Ok, eu vou precisar pegar o máximo possível. Tá, ainda dá pra salvar. Ok. É só eu não perder mais nenhum anel. Vamos lá, Sonic. Ah não, tem mais anel aqui. Eu poderia ter perdido um outro, mas foi até bom não ter feito isso. Gente, que é isso, mano? Mano, agora tá muito melhor pra jogar. Tá muito melhor, tá ligado? Eu já não tinha muitas reclamações, exceto que tava meio durar, assim, alguns quesitos, tá ligado? Tá uma delícia, velho. Tá muito bom, cara. Tá muito bom, velho. Tá muito melhor. Tipo, dá pra você brincar bastante com a física do jogo, fazer o Sonic voar, voltar. Tá muito massa, cara. É, era o que eu tava fazendo. Era exatamente o que eu tava fazendo nessa partida. Ok. Tá, não precisa treinar isso aqui, né? Vambora. Agora, com isso, vamos pegar a esmeralda azul e vamos ver como que vai se desenrolar o resto da história, né? Perfeito, Sonic. Que lindo. Bábrio demais. Eu queria pescar. Tô com saudade de pescar de novo, gente. Obteve quatro chaves de cofre. Thank you very much. Vou até pular. Beleza. Esmeralda azul liberada, então vamos pegá-la, né? Afinal de contas, ela já tá no nosso mapa, então vamos lá. Obtém a esmeralda do caos. Cadê ela? Então, já vou fazer a marcação babra aqui, pra gente não se perder. Beleza. Só ver se não tem mais nada aqui. Ok. Agora voltamos para o mundo aberto. Aproveitei pra pegar mais uma medalha, porque sim, tá ligado? Simplesmente porque sim, porque eu posso. Tá. Tô coçando o nariz, gente. Que hora pra coçar o nariz, não é mesmo? Tem coisa pra cá, hein? Desafio de tempo, será? Não sei, vamos cobrir. Chegar no topo da torre mais alta. Ok. Fácil. Vai dar o quê? Um minuto? 20 segundos? Ok, o desafio tá melhorando. É, especialmente quando eu faço cagada, né? Aliás, tem uma mola aqui do outro lado, né? Que se dane. Calma que a gente vai chegar a tempo. Na batida do gongo. Nice. Me dá essa frutinha maravilhosa, cara. Cadê a fruta? Eu nem vi onde tá a fruta. Ela brotou do meu lado? Ou brotou na placa de baixo? Ok. Justo. Muito obrigado, Ju. Muito obrigado por atender ao meu pedido de mostrar aonde está a fruta. Pegar mais uns cocos aqui. Avançar pra lá. Opa. Já tô vendo que... Era pra ser o A, mas eu apertei o X e foi. Então tá tudo ótimo. X falando no controle de Xbox, tá, gente? Algumas pessoas podem ficar meio confusas porque... O X, na verdade, é o quadrado da Playstation. Enfim. Costumes, né? É porque no jogo mostra os comandos do controle de Xbox. Só que, na verdade, eu tô jogando no controle de PS5, então. PS5, não. PS4, perdão. Vamos subir isso aqui. No melhor estilo Sonic. Ah! Adventure 2. Nossa, meu nariz tá coçando. Vou ter que tirar essa barba, gente. Essa barba tá incomodando. Vejo mais um tesouro ali. Liberar mais cocos aqui? É isso mesmo? É isso mesmo, mano. Tudo nosso. Não sei se eu tô coletando ou não, mas eu acho que eu coletei, né? Tudo bem. Tchau. Falou pra vocês. Falou pra vocês. Estão livres, meus consagrados. Mais uma engrenagem, ok. Dá pra liberar mais uma fase de Cyberspace. Man! Cyberspace, man! Space Cyber, man! Nossa Senhora, o que eu fiz? Não sei o que eu fiz, mas deu certo. Beleza, pegamos mais uma paradinha. Eu acho que já dá pra... Não, tem mais uma medalha lá que eu quero. Isso aqui eu quero. Será que eu consigo acertar? Nossa! Tudo bem que não era aquele, mas... Mas tá valendo. Tá, dá pra gente vir pra cá. E agora eu consigo me virar pra cá. Dá um boostzinho babro. Nossa! Ah, perdi de novo! Não! Não! Tudo bem. Agora eu vou ser mais ousado. Tá vendo? É isso que a ousadia faz com as pessoas, gente. Você tem que ir safe, safe no Beeruleibe, né? Tudo bem. Acontece? Vamonos. Vamos fazer o bagulho correto agora. Correto, caceta, mano. Tô me sentindo sortudo hoje. Boa! Boa, garoto! Agora vamos pra esmeralda. Porque eu preciso de esmeralda. Porque eu preciso virar super de novo e fazer aquela batalha no melhor estilo Dragon Ball Z, mano. Cara, eu tô com tanta medalha que se pá, a história do Knuckles vai se desenvolver por completa. Dependendo disso, tá ligado? Ok, vamos lá. Um loopzinho babro. Oh! Nossa senhora. Eu confedi todos os comandos aqui. O que é isso aqui? O que é manobre? O que você tá fazendo aqui? Peraí. Faltou um amigo seu. Pronto, resolvi do problema. Nice. O que vai ter aqui pra nós? Ok, a gente já tinha vindo aqui. Não lembrava. É tanta coisa no mapa que eu esqueço o que eu acabei de fazer. Pegar mais pontinhos de experiência, porque a gente já tá com quase... Quase... Quanto, senhoras e senhores? Quase é 30 de novo. Vamonos. É muito rápido, cara. É muito cara, go fast. Muito bem. Ahn... Bom, esse desafio liberou, né? Se é que é um desafio. O que foi isso? Eu não entendi. Se alguém puder me explicar o que isso significa... Ou será que eu tenho que... Ah, será que eu tenho que marcar todos esses bagulhos? Bom, acho que sim, né? Senão não estaria aparecendo vários. De novo? Ah, tá. Ok. Ah, então é isso. Quando tiver esses bagulhinhos aí... Então é só a gente chegar no período correto e desenrolar. Por algum motivo. Porque eu não faço a menor ideia. Mas enfim. Desafio completo. Isso que importa, gente. O resto é detalhe, né? Derrotar esse homem mola aqui, porque eu não aguento ver um inimigo sem derrotar. A gente é muito satisfatório se derrubar o inimigo aqui. Pronto. Mais ponta de experiência. Vamos lá. Que agora go fast! Tem mais uns cocôs ali em cima, hein? Vamos resgatá-los primeiro. Tem mais aqui. Tem mais um aqui. Cara, esses cocôs eles estão em lugares fixos do mapa, velho? Não é possível. Tem muito, cara. Tem muita coisa pra explorar, velho. Quem conseguiu zerar esse por cento já tão rápido, velho? Vocês são muito rápidos. Vocês já zeraram cem por cento. Abra o Sonic. Nossa, foram sete, Chaps. Sete. Essa animação tem que deixar, porque sim, né? Esmeralda do carro satisfatório. Colocar no bolso invisível e... E agora? Inclusive, vocês também falaram pra eu procurar a Sage no mapa, né? Pra interagir com ela ao longo das... Ixi, Maria. Nossa Senhora. Hã? Esse é o outro Titã. Eu achei que era sempre o mesmo. É diferente. Ainda bem. Que desagradão. Que desagradão. Que desagradão. Que desagradão! Eu acho que vou ter que fugir dele! Corri, não sei pra onde, mas tô correndo. Ele tá meio no automático aqui, gente. Afinal de contas, se não fosse automático, eu não ia saber como eles fizeram isso. Ok. Até achei uma caixinha ali. Nossa senhora. Ai, tomei hit. Ok, vamos utilizar essas plataformas. Não! Oh, meu Deus! Nice, conseguimos. Concordamos, beleza. Achamos um monte de pedra pra se esconder. Não deu muito certo, né, Sony? Caraca. O bicho é violento, hein? Olha, as botinhas ficam! As botinhas ficam nas cutscenes. Que massa, cara. Muito da hora, velho. Muito massa. Gamehawk. Não vou, não quero. Isso foi uma parada? Ah, né? Pelo visto foi, né, Sonic? Quem precisa de aviso Quando se tem o senso comum, né, Sonic? Vamos correr e vamos pegar mais anel É isso que meu senso comum tá mandando fazer Anel! Nice Peraí, deixa eu... Fazer um gank aqui Pra já pegar os anéis Não falta muito anel? Ah, nice, agora eu fiz certo, tá vendo? Beleza Só pra gente acelerar as coisas, né? Sempre bom, né, senhoras e senhores? Beleza Agora a gente navega mais... Dane-se Não quero Não quero trocar ideia Baú Baú Esse lugar eu não fui ainda Caceta, mano Quanta medalha, irmão Ó, tem medalha pra... Pra dar e vender aqui, cara Fica à vontade, Knuckles Pega tudo pra você Nossa senhora E o bicho pede pra caramba, hein? Também que eu peguei bastante O pai estava certo sobre você Você é recluso e destrutivo Eu não tenho ideia do que o seu negócio é Mas se nós pudermos só falar... Não, não discurso Não bartering Só eliminação Caraca Deu bom Caraca, coisa com o Zé Babro É, eu já sei que vai pra esse lado, então Ela não é uma... Confira-me, Sonic Não, eu não Confira-me O Knuckles vai enterrar a cabeça da filha da mãe na terra, velho Ok, liberamos O que é isso? É um... Um canhão? Um canhão, cara? Licença, Cocos Olha essa musiquinha Opa, achei mais umas moeditas roxas Melhor estilo Mario Watson E aí? Ok Pra cá, pra cá Nossa, tem um monte de corrimão aqui, velho Dá pra pegar muita coisa aqui, irmão Só explorando Só explorando tranquilamente você já acha tudo Nice Peraí que tem mais um coco ali Perdido Cadê o Knuckles? Knuckles Cadê tu, meu nobre? Já vem aqui pra cima e você não tá aqui Tá, ele tá ali embaixo Aparentemente ali embaixo, né? Na verdade não, ele tá em outro canto Tá a 200 metros daqui Em 200 metros Vire à direita Então Dê um boost à esquerda Opa Maravilha Opa, temos mais um puzzle aqui pra revelar mapa Isso aqui eu quero fazer Esse aqui é gostoso Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Esse é gostoso de fazer satisfatório Você tem que ter reflexo rápido Tudo bem que ainda tá fácil Eu imagino que nos outros três mundos vai ser mais difícil Beleza Nossa, quanta coisa Tem muita medalha que a gente não pegou ainda Muita medalha, velho Bota a medalha nisso, hein Vamos lá pegar Agora cadê o Knuckles Knuckles tem enchilada Where are you, man? Vou pegar mais uma meta Ixi, Maria Tanque? Esse é novo Ih, é lá, mano Que isso? Que isso? Ixi, Maria Cadê eu? Nossa, eu tô Eu tô num Tô numa situação Meio perigosa, velho Tô numa situação Eu não sei Ah, eu tô em queda livre Agora entendi Eu não posso pegar no fogo Agora entendi Pera Uma assolada nele Toma Nossa senhora Caraca Caraca Que solada bonita, hein Que solada bonita Que o maluco tomou, velho Pera Cadê eu? Eu me perdi Eu meio que me perdi, gente Eu tô ferrado Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô embaixo dele Pega o anel, Sonic Pelo amor de Deus Nossa senhora Nem sei o que tá acontecendo Ok Acho que deu bom Caraca Ele deu um impulso espectral, velho Nossa Rapaz Esse aqui foi complicado, viu? Esse aqui bagunçou minha cabeça um pouco Pra não dizer muito Minha cabeça tá toda chacoalhada, mano Parece um ovo mexido Caraca Temos uma arvorezinha bonita E aí? Nossa, eu nem sei como eu consegui subir aqui Mas subi Ah, eu já vim pra lá Vamos sair daqui Porque eu preciso achar o Nux Já achamos Tá lá Tá só apreciando Tomando uma aguinha, né Nux? Deixa eu ver seita calor pra caceta aqui, mano Fica tranquilo Toma ali medalha A vontade A rodo Que diabo era aquilo lá atrás? Era um monstro Era um monstro, velho Obrigado Obrigado Ok Ok Drene a água para seguir em frente O lago diante do Sonic tem algum tipo de tampa no fundo Logo acima há uma corrente conectada a uma pedra vedante Talvez ela se mova se for atingida com força o suficiente Alright Let's go Bom Temos oxigênio aqui, né? Então tá ótimo Na verdade Era aquele mecanismo Que eu tinha que acertar, né? Caraca Como é que eu saio da água, velho? Pelo amor de Deus Como é que eu saio? Eu vou morrer, né? Eu vou morrer afogado Caraca Nossa, ainda bem que não tô com aquele efeito sonoro de afogamento, velho Senão já era Eu ia entrar em desespero Eu ia morrer Ah, isso aqui? Que eu tenho que bater com força? Eu não entendi o que tem que ser feito, gente Ele mostrou, né? É isso aqui, né? Peraí Eu não entendi Se for atingido com força o suficiente Ok, esse puzzle aqui tá interessante, pra dizer o mínimo O que eu tenho que fazer, galera? Gabs está confuso, senhoras e senhores Gabs está muito confuso Bom O radar tá indicando aqui, né? Ah, o que mais temos aqui embaixo? Tem alguma coisa que a gente não viu? O que? Vai, filho Acelera esse turbo Sai daí, pelo amor de Deus, Sonic Ih, eu vou morrer Não! Na beira Caramba, isso foi mais dramático do que eu imaginava Ok, deixa eu parar de ser burro Entender o que precisamos fazer Cara, na minha cabeça é algo aqui, não? Será que o jogo não tem nenhum tipo de interação Pra deixar você mexer aqui? Será que eu tenho que empurrar? Hum... Não faço a menor ideia Ô, Nanko Você podia dar uma ajuda, né? Um incentivo Qualquer coisa Tem uma parada ali em cima Mas acho que não tem nada a ver Bom Se o bagulho tá indicando pra cá Então é alguma coisa aqui, né? Cara, não é possível Nossa senhora Eu tô bugadaço aqui, gente Ou talvez eu tenha... Ah, pera aí Eu acho que eu tenho que subir Talvez seja isso, né? Não consigo pensar em mais nada Que não seja isso Nossa, mas tá meio ruim subir, né? Eu acho que nem era pra subir Mas eu consegui subir Não era pra subir Era outra coisa Tem que empurrar isso? Gente, eu não faço a menor ideia Será que eu preciso Talvez fazer com o triângulo? Não Ou será que eu preciso Rodar em torno Daquele bagulho ali, velho? Talvez seja isso Talvez seja isso E aí, Sonic Dá pra ser ou tá difícil? Ah Tá, ok Beleza Tá vendo, gente? Eu sou meio burro Mas às vezes eu aprendo Ixi, caraca Vou ter que correr Pra meter ele Nossa senhora Travadaço A animação do Sonic aqui Ficou meio travada Mas tá valendo Tá ótimo Dá pra passar dessa vez Carrega o canhão O canhão! Eita Já vou ter que mirar ali Não, pera É ali, ó É ali, burro Atirem Não era ali? Acho que não, né? Burrão, hein, gente? Caraca, Gabs é muito burro, velho Por que eu não atirei na parede Que tá obstruindo a água Como a própria missão disso? Eu não sei Alguma coisa Algum meio extinto Falou pra atirar lá naquele canto, velho Até porque era de madeira Coisa de madeira A gente tende a destruir, né, gente? O Sonic já tem histórico com isso All right Será que é ali em cima? Não, acho que não Não sei Não, não custa tentar Era isso mesmo Nossa Tá vendo? Às vezes eu penso um pouco Às vezes eu ia atirar embaixo e errar Opa, caramba Aí, ó Drenou tudo que é uma beleza, velho Puxou o... O enigma do milênio do Yu-Gi-Oh! Vai lá, Sonic Cai lá no meio, velho Cai lá no meio, mano Confia É tipo aquele brinquedo do Wet n' Wild lá Que é a privada Você vai se sentir um bosta na vida Mas ok, é isso, né É o objetivo Bom, próximo objetivo Esmeralda, né Deixa eu já Liberar essa Paradinha aqui pra nós Pegar mais medalhas E a gente já tem uma noção De onde que tá o Nantos, velho Nossa, a menor ideia Mano, esse mundo aqui Tá muito gostoso de explorar, velho Tudo bem que tá calor Mas tá gostoso Só tô indo Só tô indo pra maré Voe como vento Bala no alvo Uh! Eu cheguei em outro aqui, mano Exploração 101 Calmou Hum Achei que isso aqui era tesouro Não é Em cima eu já vim, né Vim, mas ali eu não fui Ali eu não fui Definitivamente Peguei já uns poucos aqui também Ok Eu peguei a chave? Nem sei Nossa Olha a pernão do Sonic, cara Meu Deus do céu Bom, gente É o seguinte Acho que eu vou encerrar essa parte por aqui Tá bom? Porque ainda tem bastante coisa pra gente explorar A gente vai desenrolando mais a história do Nantos No próximo vídeo, beleza? Novamente reforçando Deixem um like nesse vídeo E se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos Se vocês não quiserem perder nenhum vídeo aqui Inclusive Vídeo de Sonic Frontiers Que é um jogo que eu tô amando de paixão Eu tô sentindo uma abstinência Quando eu fico sem jogar Pra vocês terem uma noção Como é que tá a situação Mas enfim Senhoras e senhores Um beijo bem forte pra vocês Valeu Até mais E tchau E aí E aí E aí E aí E aí